A tese é clara. O artigo 86, no parágrafo 4º, diz que a presidente não pode ser responsabilizada por atos de terceiro. Perfeito. Ninguém está responsabilizando a presidente de nada. A tese que veio e foi divulgada é a tese que ela, baseada nesse artigo, não poderia ser investigada. Não existe isso na Constituição brasileira. A Constituição republicana, hora alguma, exclui quem quer que seja da investigação. Então, todas as pessoas devem e podem ser investigadas, principalmente agentes públicos, que têm responsabilidade sobre o patrimônio público. A presidente foi citada 11 vezes nas delações premiadas. Ela manteve uma diretoria que toda a sociedade brasileira pedia que fosse demitida. E ela manteve até a última hora. Com que objetivo? Dificultar as provas? Os indícios? A corrupção que foi praticada dentro da Petrobras? O repasso de verba que foi feito para as campanhas eleitorais? Entre elas, a dela? Então, são as perguntas que ficam. Ninguém está pré-julgando. Agora, é inaceitável num regime democrático, num Estado democrático de direito, numa Constituição republicana como a nossa, dizer que a presidente Dilma não pode ser investigada. Isso não existe na Constituição e eu desafio qualquer constitucionalista a mostrar o contrário.